Olá, Arteira de Plantão! Eu sou a Josi Silva e sejam muito bem-vindas ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo, lindo, lindo kit de bebê. Tá um amor. Olha, eu vou estar trazendo várias dicas e ideias bem legais para vocês fazerem uma composição assim, bem bonita. Vamos lá me acompanhar? Bom, antes da gente começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, tá? Bom, agora sem mais delongas, bora lá fazer arte. Bem, meninas, vamos começar a fazer o nosso kit de bebê. Como eu falei para vocês, eu quero uma peça simples, tá? De se fazer, mas que fique com um resultado final bem bonito, bem chique, tá? Então esse projeto hoje é de uma peça, de um kit de bebê feminino, tá? De menina. Então a gente vai usar o rosa bebê e o rosa antigo, tá? Eu vou deixar na descrição, aqui embaixo na descrição do vídeo, toda a lista de material que eu vou usar nesse projeto. Agora, para começar, nós vamos começar pintando a parte de dentro de rosa antigo, que é um rosa um pouquinho mais escuro do que o rosa bebê, tá vendo? Então eu quero trabalhar com esse contraste. Então vamos começar passando, pintando normalmente. Vou pintando aqui, só que já tem uma coisa que eu não gostei, tá? Como eu quero trabalhar com uma cor contrastante com a outra, aqui o rosa bebê não tá contrastando com o rosa antigo, tá vendo? Aqui eu comecei já a pintar por fora, que aí por fora eu quero fazer um trabalho que dê contraste. Então não gostei, não ficou legal. O que eu vou fazer então, para dar continuidade? Aqui eu estou passando só a primeira de mão e ainda vou lixar. Então eu já pintei esses três lados e não gostei. Aqui eu ainda não pintei. Então agora já para dar esse contraste, eu já vou mudar a cor da tinta. Resolvi então agora usar a cor mineral, tá? Para poder eu conseguir fazer o efeito, dar um contraste. Depois vocês vão ver o resultado, tá? Então assim eu já vi que não estava ficando legal. Então vamos continuar aqui que eu vou pintar agora todas as partes por fora com a tinta mineral. Já corrigi aquele erro, tá vendo? Em volta agora eu pintei tudo de mineral, tá? Então aqui já está tudo prontinho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma manchada nesse mineral, nessa cor, que é o que eu quero fazer. Vou fazer isso em três lados. Vou fazer nas laterais e um lado desse aqui. O outro eu vou fazer uma outra coisa, que aqui vai ser a frente, tá? Então nesses três lados aqui eu vou fazer esse efeito manchadinho, tá? Para isso eu vou precisar do gel médio para matizar, tá? O que eu vou fazer? Eu botei uma luvinha na mão para não sujar a minha mão, tá? Uma dica para vocês. Não estraga a unha. Vou precisar de um pedacinho de malha. Eu vou pegar essa malha e vou já umedecer aqui na água. É só umedecer e espremer. Já está aqui prontinha essa trouxinha aqui. Vou pegar um pincel de seda macia, o gel para matizar e vou passar. Em toda a superfície que eu quero fazer esse manchado, eu vou passar o gel. Agora com outro pincel de seda macia, eu vou pegar a minha tinta rosa antigo e vou passar ela aqui por cima desse gel para matizar, tá? Com gel úmido. A função do gel aqui vai ser retardar a secagem dessa tinta, desse rosa antigo, tá? Feito isso, com a tinta agora toda úmida, a gente passou o gel, passou a tinta, eu vou pegar o paninho, amassadinho assim, esse paninho úmido, e vou dando leve batidinhas, variando as posições, ó. Prontinho, olha como ficou. Então eu vou fazer esse processo em todas as laterais que eu quero que fique assim, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Bem, meninas, já está todo pronto as laterais, olha como ficou o efeito, tá vendo? Manchadinho, ficou bem bonito, ó. Três laterais ficaram assim. Agora essa daqui, que ficou toda bonitinha na cor mineral, eu vou agora pintar, usar um extenso para fazer essa frente aqui, tá? Eu escolhi esse aqui, é um extenso antigo que eu tenho também, eu gosto muito dele, e eu não sei mais o código dele também, meninas. Me desculpem, mas eu não sei desse também. Vou usar o pincel pituar da Condor 462, número 2. E daquele mesmo esqueminha, vou pegar um pouquinho de tinta com o pincel, aí aqui, ó, na bandejinha, eu tiro aqui o excesso, vou deixar essa tinta aqui, e vou espalhar aqui, ó, em movimentos circulares, na minha bandejinha, e vou ver se tá com excesso, não, tá com excesso de tinta, então vou começar a trabalhar aqui com o meu extenso, tá? Vou fazer em movimentos circulares, que é a forma com que eu mais gosto de fazer. Fiz o extenso em todas as peças, como vocês podem ver, tá? Aqui tá o nosso manchadinho, essa aqui é a pátina trapeada, né? Aqui eu fiz o extenso, então agora vamos pra sombra, aquilo que eu sempre falo com vocês, a sombra dá um acabamento, dá um tchan, deixa a peça sempre muito mais bonita, tá? Vou fazer a sombrinha com a espuma, peguei meu pedacinho de espuma, vou fazer a minha trouxinha, ó, minha bonequinha, amarrando com o elástico. Agora eu vou pegar um pouquinho de tinta, aqui, espalhar em movimentos circulares, pra que a tinta fique em toda a superfície da espuma, vou ver se tem excesso, também não tem. E agora vamos sombrear no cantinho em movimentos circulares, tá? Sempre no cantinho, ó, vai de levinho. Agora eu vou fazer a sombra, essa sombra em todas as laterais também, tá? Todas elas vão fazer esse acabamento. Bem, meninas, agora eu tô dando uma decorada, é, nas partes, nos apliques que eu vou usar aqui pra complementar a nossa peça. Eu já comecei me empolgando e acabei pintando. Eu peguei um aplique de resina de coroa, tá vendo? E eu pintei ele todinho com a cera em pasta na cor ouro velho, tá? Que eu tô usando aqui. Então eu só peguei a resina e passei a ser em pasta ouro velho com o pincel de serra dura. Esse aqui é um velhinho que eu já deixei ele reservado pra isso, tá? Então ele consegue chegar em todos os cantinhos. Como eu escolhi usar dourado, é, eu só tenho puxador nesse tom ouro velho, tá vendo? E eu quero ele dourado. Então, o que que eu tô fazendo? Estou também pintando os meus puxadores com a cera em pasta ouro velho. Essa cera é legal que ela pinta metal também e ela não solta, tá, meninas? Então, assim, se vocês tiverem alguma ferragem que vocês querem mudar de cor, pode usar a cera, tá bom? Então, os meus pés já estão aqui também, ó, prontinho. Só que esses puxadores eu preciso deles de dourado. Lembrando, meninas, que eu vendo ferragens, tá? Quem tiver interesse, corre lá no meu Facebook. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais. Corre lá e fica sabendo de tudo que eu tô vendendo por lá, tá? Tem ferragens, tem um monte de coisa legal, viu? Então, é só eu pegar um pouquinho de cera ouro. Essa aqui é ouro velho, ó, e ir passando na minha ferragem. Ele segura super bem. Aqui, ó, é a tampa do porta-fralda. E é só pra mim mostrar pra vocês que eu vou dar uma incrementada. Vai ficar com esse puxador aqui, tá vendo? Só que pra não ficar toda só no rosa, eu vou usar, adivinhem qual carimbo? O meu preferido de cantoneira, gente. O A105 da Innova Carimbos. Vou deixar aqui embaixo, no box de informações, todas as formas de entrar em contato com eles, viu? Solicita o catálogo e se apaixonem. Então, eu vou usar aqui nesses cantinhos pra ficar bem bonitinho. Vou passar aqui uma camadinha fina de tinta. Vejo o lugar certinho, essa aqui é a frente, e vou... Prontinho, tá carimbado. Aqui vocês estão vendo que já tá furadinho. O meu querido e amado esposo já furou. Agora eu vou inserar todas as peças pra colocar tudo no lugar e voltar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou. Minas, eu vou usar o meu carimbo personalizado também, tá? Quem quiser carimbo personalizado, é só entrar em contato com a Innovas. Aqui de prontinho, vou mostrar pra vocês alguns detalhes, tá? Da lateral, a parte na trapeada. Ó, o carimbo, olha como é que ficou bonito. Os puxadores dourados, a resina, que eu pintei também de dourado, o estêncil. Aqui na frente do porta-fraldo, eu também fiz a parte na trapeada pra dar esse contraste, tá vendo? Prestem atenção no sombreado, como é que fica tão bonito. Ó, o pezinho dourado, esse é de metal, tá meninas? Lembrando que quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo que a gente vende, viu? A resina pintada também, os potinhos, eu pintei também, ó, a frente com estêncil. E a lateral eu fiz com a parte na trapeada. Eu quis também dar uma iluminada aqui com a cera ouro também. Da mesma forma, foi aqui nas bordinhas, na tupia da nossa tampa. Os puxadores. E o sexto ficou com as laterais também, com a parte na trapeada. E esse estêncil na frente. Bem, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deem o seu like também aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus. E beijos arteiros no coração de todas. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.